A situação financeira é uma das grandes angústias durante essa pandemia do novo coronavírus. O economista Jair Casquel falou sobre essa questão econômica no Brasil e no mundo com o repórter Samuel Santos. Casquel, alguns especialistas apontam que a crise econômica que estamos vivendo agora pode ser pior do que a crise de 29. É esse o panorama mesmo? Olha, é muito difícil fazer um diagnóstico preciso na atual situação que nós temos em termos mundiais. Nós estamos diante de uma espécie de ponto cego na economia. Primeiro, porque o impacto, no caso do Covid, não está sendo homogêneo, ele não está sendo igual entre os países. Segundo, porque efetivamente ele atingiu as áreas centrais da economia mundial, as áreas mais ricas da economia. Então, essas áreas talvez sintam mais um impacto e, por conta disso, a queda do PIB reflita mais o impacto delas do que de países periféricos ou menores. Mas eu acho que é muito cedo para se fazer um prognóstico tão alarmista. Que vai ter problema, vai. Que vai ter problema sério, vai. Mas a magnitude é só com o passar do tempo. É muito difícil uma previsão. Um outro problema que existe, quando se faz qualquer previsão ou projeção, tem que ver que modelo estatístico está sendo usado. Isso também é uma outra coisa super complicada, porque você não tem o mesmo modelo para todo mundo. E um modelo só não vale para todo mundo. Tem um terceiro ponto, que é uma coisa mais particular minha, que eu vejo hoje no cenário mundial, uma disputa política entre grupos de direita e de esquerda. E estão levando também essa disputa para a resolução dos problemas econômicos do Covid, e no caso dessa pandemia que pegou todo mundo. Então, eu diria que são variáveis, muito difíceis de serem determinadas, para a gente chegar num consenso e falar, vai ser pior que 29 ou não vai ser. O abalo econômico no Brasil vai ser igual ao do resto do mundo? Depende muito das políticas. Se o governo brasileiro adotar isso, é uma responsabilidade que vai ficar por conta tanto da presidência da República quanto do Congresso. Se houver uma flexibilização das metas orçamentárias por parte do Congresso e responsabilidade no gasto por parte da presidência e da equipe econômica do governo, tem como dar uma amenizada. Agora, se por acaso continuar houver alguma disputa política para falar pode e não pode, pensando em eleição desse ano, pensando em eleição para a presidência da República, talvez a coisa fique pior do que poderia, por conta dessas disputas que a gente já percebe que estão em curso no país. Já se conversa um possível fim da quarentena no próximo dia 22, uma reabertura gradual do comércio, isso já ajudaria a situação econômica do país? Isso começa a ajudar sim, porque o Brasil tem mais de 5 mil municípios e não foram todos os municípios atingidos pelo Covid. Uma outra coisa que aconteceu, existe de fato a epidemia, os números cresceram, mas não foi na proporção que se esperava, em parte porque foi feita uma quarentena, digamos assim, preventiva. Então, o país agiu muito bem nessa parte de reclusão das pessoas. Por conta disso, o impacto não foi tão grande, as pessoas estão percebendo isso na prática, e a volta paulatina das atividades, para mim, no meu entendimento, é talvez a única alternativa, ou seja, a única alternativa para a gente perceber por tentativa e erro o que aconteceu. Então, reativa um setor, um grupo de lojas, um grupo de indústrias e vê o que acontece com a contaminação. Se ela não crescer, você vai incorporando novos ramos, novos estabelecimentos, até que fique tudo mais ou menos acertado. Alguns especialistas já deram opinião, disseram que quarentena no Brasil é fácil só para a classe média e para a classe alta. Isso é uma verdade? O brasileiro, ele tem dificuldade para fazer um tipo de quarentena como essa? Tem. O brasileiro tem dificuldade, primeiro, porque é um país que tem uma distribuição muito desigual de renda. Segundo, nós não podemos esquecer que nós estávamos numa recessão com pelo menos 13 milhões de desempregados. Então, a economia começou a se recuperar, não do jeito que todo mundo gostaria, mas começou a se recuperar, e nesse processo, o país foi pego, dizendo assim, na retomada do crescimento. Então, ainda tem muita gente desempregada, a renda é baixa, tem gente que faz para comer, é uma característica nossa. Então, os grupos de maior renda que tenham, eventualmente, uma poupança acumulada, uma aplicação ou qualquer coisa assim, eles efetivamente sentirão muito menos a quarentena do que as pessoas que têm que pegar o pão nosso de cada dia ali, sabe? Na batalha mesmo, que não tem aquela reserva, não tem aquela gordura para perder. Agora, quanto tempo leva para a economia brasileira se recuperar totalmente e como seguir a vida com segurança daqui para frente? Essa é a pergunta que quem tiver a resposta, talvez ocupe o lugar do Paulo Guedes. Não se sabe. O que dá para fazer é uma projeção de recuperação de perdas, talvez em seis meses ou um ano depois que voltar à atividade seja possível, e tudo vai depender da reação, inclusive, dos agentes econômicos. Eu vou explicar de um jeito simples. Quando voltar à atividade, o comércio vai voltar a vender, portanto, vai diminuir o estoque. Se diminuir o estoque, vai comprar da fábrica. A fábrica vai precisar comprar de fornecedor. Se começar jogo especulativo de fornecedor sobre preço para ganhar e recuperar o que perdeu, e a fábrica precisar repassar isso para o comércio, aniquila a recuperação. Simplesmente, vai por água abaixo, não vai dar certo. Se houver a parte dos gestores, dos diretores de empresas, dos proprietários, pelo menos um pouco de senso econômico, para evitar especulação com estoque, evitar especulação com matéria-prima e tudo mais, a recuperação se acelera e todos ganham. Inclusive aqueles que não puserem uma margem mais elevada, porque acabam a médio prazo vendendo mais e, portanto, funcionando numa condição melhor. Você falou de uma polarização política que existe não só no Brasil, mas no mundo hoje. Muita gente segmenta a discussão da saúde com a discussão econômica. Esses assuntos não deveriam andar juntos neste momento? Olha, nós temos, no meu entender, uma coisa mais grave ainda, que misturou ciência e política. E essa, para mim, é uma coisa complicadíssima, porque eu, por exemplo, não entendo de saúde, eu não entendo de contaminação, eu não entendo de virose. Eu não sou infectologista, eu sou leigo no assunto. Então, eu escuto gente que entende falando que pode voltar e gente que entende falando que não pode. O segundo ponto é que a gente precisa observar fatos que são desagradáveis de se falar, mas que têm que ser ditos. A responsabilidade, em parte, de tudo o que está acontecendo hoje é da Organização Mundial de Saúde, que demorou para decretar a pandemia. Depois vai atrás de países, mas esse erro aconteceu. Isso é um fato que tem que ser discutido, até porque a OMS é uma entidade supranacional. E um erro desse tipo pode comprometer muita gente, como comprometeu grande parte do mundo. O outro ponto de misturar saúde e economia é uma coisa, digamos assim, é um trade-off. Sabe aquela coisa? Você veste um santo, pode desistir outro. Quem mantém a sociedade é quem trabalha. Portanto, não é o grupo de risco que grande parte é aposentado. Por outro lado, se você deixa todo mundo ficar exposto ao vírus, você mata aquele que é mantido. Ou você, pelo menos, aumenta o risco de contaminação de um aposentado, de uma pessoa mais idosa. Então, o que eu vejo? Tem que misturar os dois, mas no sentido de se observar as peculiaridades dos locais, das cidades e das regiões. E aí entra uma coisa simples. Será que, por exemplo, o clima da região de Ribeirão Preto é igual ao clima da região de Porto Alegre? A temperatura média é igual? Se for diferente, é bom consultar um especialista para perguntar o que acontece com o vírus em região mais quente? O que acontece com a contaminação em região mais fria? Sabe esse tipo de peculiaridade? Que aí é o papel tanto da classe política quanto da classe científica. Agora, não dá para separar saúde e economia no sentido de que uma depressão econômica também vai matar de fome quem poderia estar trabalhando. E a volta à atividade sem cuidado vai acabar comprometendo quem está parado porque já trabalhou e já contribuiu, inclusive, para aquelas pessoas que hoje trabalham chegarem na fase adulta e se manterem. Então, é muito complicado. Eu diria para você, não tem uma solução mágica. Casquel, muito obrigado pela sua participação. Disponho. E aí Obrigado.